Olá, meus amigos, minhas amigas, uma ótima noite a todos, que Deus abençoe grandemente a sua família e vocês nesta noite, tá bom? Bom, pessoal, no vídeo que eu trago pra vocês, vamos falar sobre um assunto muito interessante, né? Que muitas pessoas com certeza ainda não sabem dessa possibilidade de se aposentar com aposentadoria especial. Com 15 anos, com 20 anos ou com 25 anos de contribuição ao INSS. Olha só, profissões que podem garantir aposentadoria especial com 25 anos, com 20 e com 15 anos de contribuições. Quem exerce a atividade insalumbre tem direito a aposentadoria especial e se comprovar atividade especial, insalumbre ou pericolosa, tem 15 anos, 20 anos ou 25 anos e em algumas profissões podem comprovar a insalubridade de maneira bem mais fácil no INSS. Você sabia? Olha só, isso acontece porque até 28 de 5 de 1995, existia uma lista de profissões considerada insalumbres pelo INSS. Se você exercia alguma das profissões desta lista até 1995, basta comprovar o exercício da profissão e o período será considerado para a sua aposentadoria especial. Olha só, para ajudar na maioria das vezes a carteira de trabalho, o CETEPs já é o suficiente para o INSS considerar o seu direito. Olha só, aqui embaixo vou falar uma lista das principais profissões que possuem enquadramento por categoria profissional no INSS separado pelo requisito dos anos da atividade especial. E nesta lista vamos começar com profissões que dependem de 25 anos de atividade especial, tá bom? Olha só, primeiro, aeroviário, segundo, aeroviário de serviços de pista, auxiliar de enfermeiro, auxiliar de tinturaria, Auxiliares, serviços gerais que trabalham com condições insalumbres, bombeiro, cirurgião, cortador gráfico, dentista, eletricista que trabalham acima de 250 volts, enfermeiro, engenheiro químico, metalúrgico e de minas, Escafadristas, estivador, foguista, químico industrial, toxicologista, gráfico, jornalista, maquinista de trem, médico, mergulhador, metalúrgico, mineiros da superfície, Motorista de ônibus, motorista de caminhão acima de 400 toneladas, técnico em laboratórios de análise e laboratórios químicos, técnico de radioatividade, Trabalhadores em extração de petróleo, transporte ferroviário, transporte urbano e rodoviário, Tratorista de grande porte, operador de caldeira, operador de raio-x, operador de câmera frigorífica, Pescadores, perfurador, pintor que usa a pistola, professor, recepcionista ou telefonista, soldador, Supervisores e fiscais de áreas com ambiente insalumbre, tintureiro, torneiro mecânico, Trabalhador de construção civil em grandes obras, apto acima de 8 andares e vigia armada como guardas. Essas profissões precisam de 25 anos de contribuições com o INSS para poder ter direito à aposentadoria. Agora vou falar da lista com as pessoas que precisam de 20 anos de atividade especial. São elas, extrator de fósforo branco, extrator de mercúrio, fabricante de tinta, fundidor de chumbo, Laminador de chumbo, modador de chumbo, trabalhador em túnel ou galeria alagada, Trabalhadores permanentes em locais subsolo, afastados da frente de trabalho, Carregador de explosivos e encarregado de fogo. Essas pessoas dependem de 20 anos de contribuição para ter aposentadoria especial. Agora a lista de quem tem ou quem precisa de 15 anos de atividade especial para poder se aposentar. Olha só, britador, carregador de rocha, cavoeiro, choqueiro, mineiros do subsolo, Operador de britadeira e de rocha subterrânea, perfurador de rochas em cavernas, tá bom? A lista completa você também pode encontrar no decreto de número 53.831 barra 64 e 83.080 barra 79, que depois vou trazer um vídeo com este conteúdo aqui, tá bom? Olha só, é importante ter em mente que algumas profissões não estão no decreto, mas são consideradas insalumbres pela jurisprudência na decisão judicial. Olha só, depois do dia 28 do 4 de 1995, acabou o enquadramento pela categoria profissional e é necessário comprovar a atividade, a exposição a agentes nocivos à saúde. Olha só, após 28 do 5 de 1995, acabou o enquadramento pela categoria profissional e é necessário comprovar a efetividade expulsiva de agentes nocivos à saúde. Você pode fazer isso com os documentos como PPP e LTCAT, né? Todos os documentos para comprovar atividades insalumbre. E agora? Não estou na lista. O que fazer? No caso, se você não está na lista, que tem aqui antes de 1995, porque depois de 1995, este decreto, este enquadramento profissional acabou, né? Então, agora você precisa provar com documentos como PPP e LTCAT para comprovar realmente o seu trabalho em uma área, em uma atividade insalumbre. Oh, Jesus! Desculpa aí, minha amiga. E agora, pessoal? Uma questão, uma pergunta. Olha, não estou na lista. O que fazer? Não estou em que lista, Verusa? Eu não estou na lista depois de 28 dos 4 de 1995. Porque a lista que eu falei anteriormente foi antes, né? Até completar 1995. E depois? O que aconteceu? Olha só. Se você não está nessa lista, que eu falei aqui no começo, calma. Mesmo a atividade em profissão que não estão nesta lista antes de 1995, pode ser reconhecida como especial, insalumbre ou periculosa. A diferença é que você vai precisar comprovar através de outros documentos de insalubridade. É um pouco mais trabalhoso, mas vale muito a pena você tentar. Você buscar os seus direitos que realmente você tem. Olha, o período de atividade especial pode tanto reduzir o tempo necessário para você se aposentar, quanto para aumentar o valor da sua aposentadoria. Você sabia? Então, se você gostou deste conteúdo, se foi importante para tirar algumas dúvidas sua ou de alguém que você conhece, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, né? Que Deus abençoe sempre vocês e uma ótima noite. Sejam todos bem-vindos aqui no meu humilde canal. Tchau, tchau.